Meus amigos, mano, cheguei em casa, rapaziada. E, mano, hoje eu tô muito feliz porque cheguei em Londrina, já saí de balneário, já estou em casa, gente. E hoje, mano, o que eu vou fazer? Eu vou visitar a Nath pós-cirurgia. Isso mesmo, rapaziada. A Nath, mano, pra quem não conhece ela, é minha ex-namorada. E ela fez uma cirurgia no nariz dela, tá ligado? Brincadeira. Mano, ela fez uma cirurgia no nariz dela, particularmente pra mim, mano. Não era preciso, mas ela quis dar uma empinadinha no nariz. E eu tô muito querendo saber como que ficou o nariz dela, tá ligado? Eu não sei nem se dá pra poder ver. Mas hoje eu vou visitar ela. Vou lá na casa dela, comprei até um presente pra ela lá de balneário. Comprei... Eu comprei umas roupas, umas calças, ó. Mano, essa calça é novinha. Comprei um monte, como vocês podem ver. Mano, eu comprei até os mesmos moletom, pra gente ter as mesmas roupas, tá ligado? Então, a gente tinha combinado de se encontrar hoje, que eu ia lá na casa dela, ver como que tá o pós-operatório dela. Ela fez uma lipo também, tirou um pouquinho da gordura da barriga. Colocou um pouco de gordura no pops, pra ficar aquela... Aquela... Né? Aquele jeito. Então, rapaziada, chega de enrolação, mano. E partiu ir lá encontrar a Nath na casa dela, rapaziada. Bom, rapaziada, vamos nessa, então. Aqui tá os presentes da Nath, que eu já comprei. A gente vai de jaguar. E, velho, tomara que a pós-recuperação dela esteja indo tudo bem, tá ligado? Tipo... Mano, eu acho que a cirurgia foi bem de boa, de verdade mesmo, porque... Como é uma cirurgia de estética, pra ela ficar mais bonita... Então, tipo assim... É uma cirurgia legal de se fazer, tá ligado? É uma coisa que você não gosta muito do seu corpo. Você vai lá e faz, tá ligado? Então, tipo, você se olhando, você se gosta mais. Então não tem mais nada importante no mundo do que você se gostar, tá ligado? O que tem que gostar de você é você mesmo. Então, mano, você vai lá e faz alguma coisa, um processo cirúrgico que vai deixar você bem... Mano, totalmente, mano, nervoso, rapaziada. De verdade mesmo. Agora vamos nessa, rapaziada, que faz um tempinho também que eu não ando de jaguar. Só fiquei viajando com o Camaro. Mano, desde a época que eu fui pra Cancun, eu não ando com esse carro aqui. Então, mano, partiu, quer dar uma acelerada. E também ver como que a Nath tá, tá ligado? Nossa, faz tempo que eu não vejo ela, hein? Você tá louco. Estamos chegando já na casa da minha ex-namorada. Mano. Então, confesso que eu tô um pouco ansioso pra ver ela, porque eu não sei nem como que ela vai estar, tá ligado? Não sei se ela vai estar com um pouco de nariz roxo, um pouco com rosto, um pouquinho roxo também. Mano, eu não sei. Depende, tipo, do jeito que ela vai estar, vai ser minha reação. Já faz uns quatro dias que eu já fiz a cirurgia. Tô com um pouquinho nervoso, mano. E ela tá muito mais, porque... Tipo, velho, e ela acabou de fazer a cirurgia. Faz um bom tempo que a gente não se vê de novo. Aí agora eu vou lá, vou ver ela, vou ver como que ela tá, se tá tudo bem e tudo mais. E, mano, eu vou dar, tipo, tudo de bom pra ela, tá ligado? Vou dar presente, vou ver o que ela precisa, se ela precisa de ajuda, se ela quer sair, fazer alguma coisa. Porque eu sei que se fosse comigo, se eu tivesse feito uma cirurgia, ela ia se, tipo, propor a cuidar de mim, tá ligado? Ainda mais depois de cirurgia, tem que cuidar. Tipo, não é fácil. Então, rapaziada, vou propor tudo isso aí pra ela e... Vamos ver como que ela tá, tá ligado? Mano, a cada vez que eu chego mais perto, eu fico mais nervoso. Então, ela é minha ex-namorada, mas, mano, ela é minha amiga, tá ligado? Minha amiga, minha amiga, então, tipo... Eu não quero que vocês levem isso na maldade. Então, não quero esses comentários de maldade, tá ligado? Eu só quero que vocês entendam que a minha amiga fez uma cirurgia e eu quero ver como que ela tá, tá ligado? Fechou, rapaziada? Vamos chegar lá e vamos ver a reação dela ao me ver. E a minha reação ao ver ela do jeito que ela tá. Porque cirurgia no nariz, nossa, deve ter mudado, hein? Bom, cheguei. Ai, mano, de verdade, tô um pouquinho... Tô um pouquinho nervoso. Ai, meu Deus. Você é maluco, velho. Rapaziada, bora nessa. Olha quem tá aqui. Dizendo esse presente pra você. Presente? Uhum. Que chique, dá um abraço a mim. Olha aqui esse narizinho. Esse narizinho empinado sou eu. Nossa. Oi. Eu não posso ir, não sei. Eu sei ter que vir em mim. É mesmo. Eu não consigo levantar. Como que você tá? Ai, eu mei, você. Eu tô de cinto. Ah, você colocou uma cinta? É. Eu até me arrumei mais pra você, tá? Deixa eu ver esse narizinho. Você tá cabelando de chihuahua? Tô. Olha a cabelinha de chihuahua. Gostou? Uhum. Eu me arrumei mais pra você, você acredita? Por quê? As outras pessoas que vêm aqui, eu tava assim, ó. Oi. Ah, pra você, ó. A pessoa cabelando de chihuahua. Maru. O que eu sei? O narizinho tá muito de pé. Eu juro. É porque eu tô olhando pela câmera, eu não tô vendo muito. O narizinho tá assim, ó. Como ele era antes? Assim. Eu ia ver, cara. Eu consegui. Eu não consegui levantar. Deixa eu ver seu nariz. Você fez aqui no nariz. É. Aí você tirou o pancips. Não tenho pancips. Não tem mais pancips? Não. Agora eu sou não pancips. Não tem pancips. Não. Deixa eu ver o que você colocou pra mim. Ó, esse aqui é o presente que eu cobraria de balneário pra assistir. Você consegue levantar? Não. Ai, meu Deus. Fica sentado, então. Ai, mano, eu juro, tava mó nervoso pra mim aqui. Deixa eu ver. Nossa, que montes. Deixa eu ver se você gosta. Deixa eu ver. Nossa, essa cinta é muito doida. Por quê? Parece que eu tô sem nada. Parece que eu tô no... Nossa. Olha essa calça. Nossa, essa é top. Aham. Meu Deus, era o meu sonho uma calzancinha. Gostou? Nossa, eu quero usar já. Ai, que chique. Tem uma surpresa pra você, senhora, que você vai ver se você vai gostar. Nossa, eu gostei dessa, hein. Essas calças ficam muito bonitas quando, tipo, coloco mais roupa. É tipo, igual essa aqui que eu tô, sabe? Só que ela é feminina daí. Nossa, que linda. Gostei, né? Você já gostei. Roxo. É, roxo. Eu peguei um conjuntinho roxo que você gosta. De roxo. É minha favorita. Nossa, eu acho que vou usar esse também. Na hora que você puder andar e usa. Um dia. É, Leonardo. Tem a blusinha também. Gostou? É um conjuntinho. Gente do céu, é meu coração. Ai, isso aqui é uma gracinha, esse. Gostou? Gostei. Gente, olha o jeito que era o nariz da Nath. Então. Para de zoar no nariz. E agora olha o jeito que tá. Deixa eu ver se tá. Ai, tá de pezinho. Mas parece que você levou um socão nos olhos. Por que essa roxinha? Por causa da cirurgia do nariz, né? Nossa, que bonita é essa? Essa aí é top? Nossa, é. É isso aí. Olha o tanto de roupa que eu comprei pra você. É bonita, né? É isso mesmo. Nossa, essa é linda. É presente. Nossa, essa é chica, hein? Tudo é chica, né? Gostou? Ai, meu Deus. São tão rebusos. Uma bolsinha. Boletão? É igual a sua. É igual a sua. Só que essa aqui é P. Cadê? É igual a sua. Olha, esse aqui é P. E aí, cabe em você. E essa aqui é extra G aqui. Eu sou muito grande. Não, esse daí é S. De quê? Sex. Olha isso que você tá rindo. Para de ficar zoando eu. Que fazer com off e off. Essa é legal, essa letra aqui. E aí, roxinho. Ô, laranja. Roxinho. Você é estranha agora. Eu vou rimar, eu vou jurar. Nossa, essa aqui é muito linda. E como que tá a cirurgia do nariz? O que que é? Deixa eu comentar dos presentes. Obrigada pelo presente. Gostou? Gostei. Gostei muito. Já quero usar logo já. Assim que eu puder andar, eu vou estar usando, viu? Uhum. Demorou muito para fazer o nariz assim bem passinho. Demorou, né? Eu entrei no hospital, eu entrei sete da manhã. Sério? E saí cinco da tarde. Nossa. Deu horas, né? Demorou muito, muito. É que o nariz era muito grande, né? Aí até consegui. Demorou. Mas você tá me pegando melhor, assim. Porque já faz uma semana que eu fiz, né? Fiz hoje uma semana. Mas nos primeiros dias... Nossa, deve ter doido muito. A derrota. Juro, quem me encontrava eu tava assim, ó. Tava ruim. Tava, porque eu não consegui. Eu tava com um cachorrinho. Eu não sei se você viu o meu cachorrinho, né? Eu não sei se eu vi. Não. Era um outro cachorrinho que eu tinha e levava pra ele. Ah, quer que você mandou foto? É. Gente, a Nath tava com o negócio grudado nela, assim. É um dreno. É um dreno. Aí ela ia andando e o dreno ia junto. Aí ele ia junto e que ela ia... É, eu mandei aquele dreno. Aqui é o cachorrinho. Aqui é o cachorrinho. O primeiro cachorrinho que eu odiei na minha vida foi ele. Aí o primeiro dia eu tava mais maticadinha, né? Hoje já tá melhor. Tá melhorando já? É, eu tirei os pontos também, né? Então, tô... Ah, é verdade. A Nath tá com um pouquinho... Não, o do 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 nariz. Ela tá com um pontinho ali. Mas já tá top. Já, né? Eu tô até conseguindo conversar. Antes eu tava assim, ah... Só eu queria suporte. Agora eu tô... E como você tá? Ainda mais com presentinho? É, é, é. Então, eu só queria ver como você tava. Ah, eu fiquei feliz que você veio me visitar. Muito bem? Sim. Gostou? Hoje eu vou tirar as coisinhas pra você não poder trocar. Isso é minha mesa, sabe? Oxe, já é suja. É, mas agora eu vou ter que me trocar mais. Levante pra você como você tá. Eu acho que eu vou experimentar essa. Levanta, levanta pra você ver. Eu tenho que ajudar aí. Eu não consigo levantar sozinha. Sério? Vem cá, deixa eu te ajudar. Ai, meu Deus. Estou assim. Tá com todo o cintinho. Já tá top, já. Tá dançando mandelão. O que você achou? Tá sexo. Bicho. Tá sexo, tá sexo. S? S de sexo. Ó, tem como não é difícil. É S de sadia também. Gostou? Tá top. Então, eu já tô melhor, mas já já, daqui um mês... Vai tá muito top. Daqui um mês eu vou tá... Nossa, daquele jeito, viu? Aqui, ó. Ela se trocou. Eu parei de gravar, até porque ela tava com um monte de cinta e tudo mais. Ficou uma gracinha, hein? Ficou bonito? Ficou muito bonito. Eu gostei, hein? Gostou? Minha cor favorita, um conjuntinho. Não, ficou muito top. E pra animar ela, eu nem tava nem gravando, eu tava ajudando ela a colocar aqui o tênis e a meia e tudo mais. E a gente vai no Shops. Vamos no Shops? E eu vou comprar um lanchinho pra você. Não precisa comer ele todo, porque até que você tirou a pança. É, não pode comer muito. Mas a gente vai pelo menos dar uma voltinha. Você falou que você tava aqui na cama deitado, então a gente... 20 horas por dia, fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Então vem cá. Ó, a gente vai dar uma volta. A gente vai dar um pouquinho de carro. Vou bem devagarzinho, pra você não se machucar aí. As coisas que você fez. E... Sim, vamos na frutaria, Leonardo. Claro que vamos na frutaria. Vamos lá pro Shops. Bom, meus amigos, cheguei aqui em casa, mano. É o seguinte... Eu e a Nath já comemos um lanchinho, tá ligado? E como foi a primeira vez que a Nath saiu depois da cirurgia... Ela fez a cirurgia faz uma semana. E ela só tava, tipo, deitada na cama e tudo mais. Ela gostou muito. Foi muito da hora, tá ligado? A gente saiu, viu um cinema e tudo mais. Os pais dela foram junto. Foi mó legal. Eu não gravei nada, até porque a gente queria passar um tempo junto, conversar, ver como que ela tava. Tá tudo certo, agora já foi pra casa dela com os pais dela. Eu vim pra minha casa e, gente, foi incrível, mano. O nariz da Nath tá, tipo, muito da hora, tá muito bonito. Ela gostou demais do resultado, então... Tipo assim, eu gostei demais do resultado, então... Eu acho que a cirurgia foi um sucesso. Com certeza foi um sucesso, mano. Tipo, tá tudo top. Então, gente, essa foi a minha visita pra Nath. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.